Vamos começar a nos exercitar? E para que ninguém tenha desculpa para não começar hoje mesmo, eu escolhi uma série de exercícios bem simples, feitos na posição que a gente passa a maior parte do tiro, sentados. Para isso a gente vai precisar de uma cadeira. Eu tenho aqui uma cadeira comum, você pode usar qualquer cadeira da sua casa desde que ela seja firme, ou seja, não pode ser uma cadeira de rodinhas e que, de preferência, não tenha braços para permitir que a gente consiga uma melhor movimentação. E para os paixinhos a gente vai precisar de um apoio para os pés, como que eu tenho aqui. Qualquer caixinha serve, caixinha, um bloco de papel, um livro para que se você não está bem apoiado no chão devido à altura da cadeira, você corrija para que mesmo sentado os seus pés fiquem bem apoiados no chão. Isso é muito importante para que você consiga fazer os exercícios da forma correta. Muito bem, vamos começar? Sentados então, acertei aqui a minha caixinha para que eu consiga ficar com os pés mais bem apoiados. A gente vai começar com o primeiro desafio, que é a gente começar a melhorar essa mobilidade aqui, de toda essa parte superior e daí a gente vai estendendo, a gente vai difundindo essa mobilidade para todo o resto do nosso corpo, ok? Então, nós vamos começar com os movimentos, então, que a gente vai chamar dos movimentos da corporeta, ok? Preparado? Então, vamos lá. As duas mãos, encosta aqui o torso da mão com o torso da mão e nós vamos colocar aqui, olha, no meio das coxas, ok? Agora, nós vamos fazer um movimento como se fosse um movimento de corporeta. No começo, nós vamos fazer esse movimento rapidamente, como? Para frente, para trás, para frente, para trás, como se fossem as asas aqui de uma corporeta. Nós poderíamos também falar que são os movimentos das asas do peixe-a-flor, já que o peixe-a-flor também tem sido associado a doença de Parkinson, a frequência para bater das asas do peixe-a-flor, pode ser associado à frequência do tremor, tá? É observado nas pessoas que têm Parkinson. Então, nós vamos aqui, olha, bater as nossas asas. Quanto mais para frente a gente for, quanto mais nós conseguimos aproximar os cotovelos, melhor. Mais vocês vão sentir esticando, mobilizando as costas, ok? Então, agora para valer. Vamos lá? Vamos fazer dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora que nós já aquecemos um pouco a todas as articulações, todos os músculos envolvidos no movimento, a gente vai mudar um pouquinho. O movimento é o mesmo, mas a gente vai mudar um pouquinho a forma que nós vamos ativar esse movimento. Agora, ao invés de nós fazermos movimentos rápidos e repetitivos, nós vamos fazer um número menor de movimentos, mas a gente vai manter esse movimento na sua maior amplitude. Então, vamos lá? A gente vai aproximar o máximo que a gente conseguir os cotovelos. E agora, nós vamos ficar por alguns segundos. Eu vou contar, então, 15 segundos. Você mantém aqui a força para tentar aproximar os cotovelos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E agora você volta. E agora você observa. Mexa um pouquinho o corpo e observe. Sinta a sensação que você tem nas costas de alívio da tensão. Vamos repetir mais uma vez? Então, agora, a maior amplitude possível. Vamos tentar aproximar o máximo possível os cotovelos. E vamos ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E volte e desfrute dessa sensação de bem-estar, de ter soltado, de ter movimentado um pouco esses músculos que costumam ficar muito rígidos devido à doença de palmoso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto